Eu comecei por frequentar o curso de Direito, depois, enfim, passado algum tempo concluí que, de facto, o Direito não era a minha vocação e acabei, depois, por mudar completamente de área. Entretanto, fui trabalhar como jornalista, porque tive também sempre uma grande paixão, desde miúdo, pelo jornalismo e acabei por ter como primeiro emprego, digamos assim, o jornalismo. Fui jornalista, comecei por uma revista de televisão, pela TV Mais, que é uma revista que já nem sequer existe. Depois, fui colaborador, enfim, esporádico da visão e depois acabei por entrar num outro projeto, muito mais a sério, onde estive, julgueu sete anos, que foi também num jornal que, entretanto, acabou, um semanário, precisamente o semanário. E aí, enfim, no fundo, especializei-me em jornalismo político e fui, de facto, pronto, desde repórter da área política, repórter parlamentar, colunista do próprio jornal, editor de política e, portanto, no fundo, desempenhei várias funções no jornal e também fiz, até, inclusivamente, jornalismo dito de investigação, pronto, o que me deu, inclusivamente, alguns processos em tribunal e, portanto, mas foi sempre uma área que gostei sempre muito, foi a área do jornalismo, sempre me interessou, no fundo, a procura da verdade e tentar mostrar ao leitor, digamos assim, aquilo que está por trás dos bastidores e que, normalmente, não é revelado. E, de alguma maneira, enfim, depois prossegui a minha formação, também na área da comunicação, fiz um mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação, no ISCTE, depois também fiz mais um curso de Gestão Cultural e, portanto, fui, a par com a minha atividade profissional, fui também, no fundo, fazendo um conjunto de formações e, portanto, completando, digamos assim, o meu currículo académico. Depois, tornei-me, enfim, digamos, empreendedor, empresário, e, portanto, comecei a trabalhar também na área da comunicação, depois de ter abandonado o jornalismo, fui assessor de comunicação durante muito tempo, como freelancer e, também, concomitantemente com isso, porque sempre foi, enfim, uma paixão também, desde miúdo, a política e adri, aliás, muito cedo ao Partido Socialista. Eu adri com o PS quando tinha 14 anos, portanto, eu costumo dizer que entrei para a política e para o PS, em particular, ainda andava de calções e, portanto, nunca deixei de me interessar por temas políticos e, aliás, isso fez parte sempre do meu percurso de vida, de umas vezes de uma forma mais ativa, outras nem tanto, mas fui ocupando também diversos cargos, enfim, eu sou natural, enfim, sou vivido muitos anos, desde miúdo e fiz todo o meu, enfim, o meu percurso básico e secundário em Alcobaça e, depois, acabei mesmo por ser o presidente da Conselhia do PS de Alcobaça, inclusivamente até fui candidato à Câmara de Alcobaça pelo Partido Socialista, não ganhei, e depois acabei por, também, dedicar-me mais à política nacional, quando, foi quando resolvi, de facto, eu e outras pessoas do PS, outros inconformados, criarmos, no fundo, um grupo de reflexão política, começou por ser de reflexão política, mas rapidamente se transformou num grupo de ação política e de intervenção forte, que começou por se designar, resgatar a democracia e que teve a ousadia, de facto, de concorrer ao penúltimo congresso do Partido Socialista, portanto, propusemos uma moção de estratégia política global, alternativa à do líder do partido e foi a nossa estreia, digamos assim, portanto, nessa perspectiva, numa lógica mais nacional e, já nessa altura, foi uma experiência muito interessante, porque nós tínhamos como principais bandeiras, no fundo, bandeiras que, de alguma maneira, até não são nada confortáveis para o establishment partidário, portanto, nós entendíamos que a política estava demasiado fechada, a política se fazia demasiado em um circuito muito restrito e precisávamos que, de facto, a política se abrisse às pessoas, se abrisse aos cidadãos e que, em particular, a escolha dos candidatos a titulares de cargos políticos fosse uma escolha livre, uma escolha fortemente participada e, portanto, uma das principais bandeiras do nosso movimento foi sempre, desde a primeira hora, as eleições primárias abertas. E estávamos muito entusiasmados, até porque o Partido Socialista tinha tido uma experiência que tinha resultado muitíssimo bem, que foram as primárias, as celpes primárias do PS, que ocorreram em setembro de 2014, em que estiveram em disputa o António José Seguro e o António Costa e, de facto, foi o momento de uma fortíssima mobilização que mobilizou não apenas os militantes do PS, mas muitos simpatizantes do PS, porque as primárias foram abertas à base social de apoio do PS e isso fez com que houvesse, de facto, uma participação enorme. Foram, salvo erros, 174 mil pessoas que foram votar. Muitas delas nunca tinham participado em eleições internas do PS, porque nem sequer eram militantes. Aliás, a maioria deles, das pessoas que participaram nessa eleição, não eram militantes do Partido Socialista, portanto, o Partido Socialista terá, provavelmente, 50 ou 60 ou 70 mil eleitores militantes ativos e, portanto, nessa eleição participaram 170 e tal mil, portanto, seguramente, mais de 100 mil dos eleitores que participaram nessas primárias não eram militantes do PS. E, portanto, isso mostrou, de facto, que o PS tinha a capacidade de ouvir a sociedade, de auscultar, no fundo, a sua base social de apoio, numa altura em que era preciso tomar uma decisão muito importante, que, no fundo, era a decisão que iria determinar o futuro do Partido Socialista e nessas eleições, como se sabe, o António Costa ganhou e, a partir daí, enfim, depois isso permitiu-lhe chegar a Primeiro-Ministro, depois de ter disputado as eleições. Mas, isto para dizer que, no fundo, a nossa perspectiva foi sempre a de que era necessário que a política estivesse ao serviço das pessoas e, para que isso acontecesse, as pessoas tinham que estar diretamente envolvidas na política. Portanto, a política não podia ser só deixada a um grupo muito restrito de dirigentes, tinha que ser aberta e, sobretudo, nos momentos em que os partidos tinham que tomar as suas grandes decisões e as suas grandes opções e, em particular, a escolha dos seus candidatos, nessa altura, toda a base social de apoio do Partido devia ser convocada a participar, a intervir e a dar, no fundo, o seu voto em função dos candidatos que se apresentassem. E, portanto, haver verdadeira competição democrática, isso para nós é fundamental e é, aliás, essa a grande bandeira do nosso movimento e nós achamos que, de facto, é necessário uma profunda reforma do sistema político, que essa reforma do sistema político tem que ser feita quer amontante, quer ajusante. Amontante, precisamente nos partidos, porque sem partidos não há, na mãe, democracia e, portanto, é preciso que os partidos, se, de alguma maneira, refundem, possam refundar-se democraticamente para que, efetivamente, possam cada vez mais, para que os cidadãos possam cada vez mais identificar-se com esses partidos e os partidos não percam, de facto, capacidade de mobilização e os cidadãos confiem, efetivamente, nos partidos. Isso só acontecerá quando, realmente, os cidadãos sentirem que são parte integrante desse processo e, portanto, é fundamental que essa reforma comece por ser feita amontante, isto é, dentro dos partidos, mas também depois tem que ser feita ajudante no sistema de representação política, através de uma alteração à lei eleitoral, com a criação, em particular, de círculos que permitam que os eleitores, efetivamente, tenham uma relação direta com os eleitos. Designadamente, a criação dos círculos uninominais, que, aliás, está prevista na Constituição Portuguesa. O artigo 149 da nossa Constituição prevê a criação de círculos uninominais e, portanto, o que se passa é que, até hoje, eles não existem e isso nunca foi feito por falta de vontade política dos partidos, do sistema, de que não querem mudar uma lei que, de alguma maneira, os protege. Eu percebi isso, claramente, na campanha do Obama. Aliás, nas primárias do Partido Democrata, em que o Obama estava a concorrer contra Hillary Clinton. E, portanto, eu acho que esse é o momento em que se percebe que, efetivamente, a internet, as redes sociais estavam ainda muito no início, naquela altura, mas, sobretudo, as comunicações móveis, poderiam fazer a grande diferença numa campanha política. Aliás, a minha tese de mestrado é exatamente sobre isso. Chama-se as comunicações móveis na ação política e foi muito inspirada, de facto, nas primárias do Partido Democrata, em que o Obama concorreu contra Hillary Clinton e em que acabou por ganhar, contra todas as probabilidades, porque Hillary Clinton tinha os apoios mais importantes do Partido Democrata, praticamente, quer dizer, todos os pesos pesados do Partido Democrata, na altura, estavam a apoiar a Hillary Clinton, o aparelho, digamos assim, do Partido Democrata estava em peso a apoiar a Hillary Clinton, portanto, ela era, claramente, a incumbente, o Obama era o challenger, mas o que é facto é que o Obama conseguiu, através da internet, através das, dos, aí, da campanha nessa altura foi muito importante a questão dos SMS, os SMS, os SMS foram, portanto, um fator de mobilização muito grande, de, de facto, juntar pessoas, de criar comunidades que foram fundamentais na campanha do Obama e até para angariar fundos, aliás, o crowdfunding do Obama foi, de facto, espetacular e isso só foi conseguido, de facto, quer à internet, quer aos telemóveis, aos SMS, que permitiram, de facto, que as pessoas se pusessem em contato e criassem comunidades de apoio, de facto, ao Obama, grupos muito ativos de apoio à candidatura do Obama, comunidades de prática, portanto, tudo isso foi possível graças à internet e graças às comunicações móveis e eu aí percebi, claramente, que essas ferramentas, esses instrumentos tinham sido decisivos na vitória do Obama. se não tivesse existido, se não houvesse internet, se não houvesse redes sociais, se não houvesse comunicações móveis, se não houvesse telemóveis, o Obama nunca teria conseguido ganhar a Hillary Clinton. Portanto, o sucesso dele, da difusão da mensagem, da difusão das ideias, da capacidade de mobilização das pessoas, da capacidade de criar, de facto, grupos enormes de voluntários, os voluntários foram muito importantes na campanha do Obama e, portanto, tudo isso só foi possível porque havia, de facto, estas tecnologias de informação e de comunicação que colocaram, permitiram colocar as pessoas em contato com as outras de uma forma muito célebre e muito eficaz. É claro que os MassMedia são, ainda hoje, muito importantes, mas, efetivamente, hoje as redes sociais e a internet permitiram, de facto, surgissem alternativas aos MassMedia em termos de informação e em termos de comunicação e em termos de televisão e em termos de jornalismo, de jornalismo cidadão, hoje, de facto, há a possibilidade de qualquer pessoa poder construir um canal de televisão através do YouTube e há casos desses ou os blogs, no fundo, que são jornais, funcionam como jornais digitais, para além dos jornais digitais propriamente ditos, profissionais, não é? Porque há, inclusivamente, há órgãos de comunicação, até que já com grande sofisticação e com grandes meios que só estão no online, não é? E nós temos casos em Portugal, designadamente, o mais conhecido é o Observador, não é? E, portanto, tudo isso é importante e é salutar, na minha perspectiva, porque quebrou, de facto, o monopólio dos grandes cadeias de televisão e dos grandes cadeias de mídia e aumentou a concorrência, aumentou a competição, aumentou também o pluralismo, embora eu acho que, de facto, ainda estamos, há muito trabalho para fazer, que é preciso que, de facto, haja cada vez mais oportunidade de ouvir as minorias, de ouvir aqueles que têm, enfim, têm pouco acesso ao mainstream, mas estamos muito melhores, efetivamente, hoje, do que estávamos há 20 anos atrás, não é? E isso permitiu que grupos que, de facto, praticamente surgiram do zero, se transformassem em, tivessem muito poder e que ganhassem muito lastro e muitos apoiantes e muita gente, muitos seguidores e nós vemos isso também na política, não é? Até através de novos partidos, que surgiram em Portugal, nós esquecemos, quer dizer, mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda também beneficiou muito, digamos assim, em termos de crescimento, do facto de surgirem, no fundo, meios alternativos em termos de comunicação, que permitiram que, de facto, eles pudessem passar a sua mensagem no início fora do mainstream mediático. Hoje, já estão no mainstream mediático, mas durante muito tempo não estiveram no mainstream mediático e, portanto, usavam preferencialmente, no fundo, esses canais alternativos para conseguir fazer passar a sua mensagem e até que cresceram de tal maneira que o mainstream mediático já não os podia ignorar mais e hoje são a parte integrante, enfim, desse mainstream. Mas isso foi possível com o Bloco de Esquerda e é possível com outros movimentos, sem ser possível, nós temos visto fenómenos desses por essa Europa e por esse mundo fora, não é? Vimos um fenómeno também muito semelhante em Espanha, com o Podemos e com os Cidadanos e, portanto, esses partidos nunca seriam, de facto, nunca teriam crescido da forma como cresceram e nunca se teriam transformado no que se transformaram se não tivesse sido, efetivamente, a internet, as redes sociais e a comunicação digital. Eu acho que essa televisão praticamente já é, hoje, já é residual, não é? Eu acho que a maioria das pessoas tem hoje acesso aos canais de cabo e, portanto, têm um leque imenso de opções, não é? 200, 300 canais e, portanto, eu acho que hoje as pessoas fazem todas zapping e acho que as pessoas, de facto, escolhem o que veem, não é? E, portanto, os tais canais em sinal aberto, não é? Que impunham uma determinada programação que as pessoas tinham que ver e que não tinham alternativa, isso acabou, mesmo no contexto de televisão, já para nem falar de outros meios, mas o cabo, de facto, veio permitir que as pessoas tivessem uma panóplia imensa de opções e, depois, toda a evolução tecnológica que se tem registrado também ao nível da televisão permite que hoje, de facto, as pessoas possam construir a sua própria grelha de programação e possam escolher a hora em que querem, no fundo, ver um filme terminado ou um noticiário ou, portanto, no fundo, as pessoas podem recuperar a emissão, gravar, ver quando desejam, portanto, há uma ou outra liberdade de escolha completamente diferente, portanto, a televisão e a experiência de ver televisão em Portugal mudou completamente, não é? E, portanto, isso, obviamente, que também influencia os modos de consumo, não é? Quer da informação, quer do entretenimento dos cidadãos, portanto, houve nessa matéria uma autêntica revolução. Quer dizer, não vale a pena nós resistirmos contra o progresso, portanto, é irreversível, portanto, o digital é irreversível, vem para ficar e, portanto, nós estamos ainda numa fase em que estamos na transição entre o mundo analógico e o mundo digital, mas onde o digital é cada vez mais predominante é cada vez mais predominante e, portanto, nós estamos num processo de switch-off em que, por poucos mais anos, na minha visão, de facto, o mundo analógico ainda vai sobreviver, portanto, vai ser claramente emergido pelo digital em muito pouco tempo. E, portanto, esta imersão no digital vai fazer com que, também, ao nível da comunicação social, de facto, os jornais em papel tenham, na minha perspectiva, os dias contados. Não quer dizer que a impressão, enfim, desapareça completamente no mundo da informação. Eu acho que haverá espaço e continuará a haver espaço para alguns produtos especializados, sobretudo das revistas, que eu acho que poderão ter, enfim, algum papel em termos de, no fundo, para colecionadores, mas também para pessoas que, efetivamente, querem ter como um livro, portanto, no fundo, ler uma revista como ler um livro, portanto, com artigos de fundo, com boas fotografias e, portanto, querem ter essa sensação, portanto, querem essa experimentação, sensorial, enfim, da imagem em papel. Portanto, eu acho que para esse tipo de experiência, tal como, por exemplo, para o vinil, não é? Hoje, hoje, há quem continua a gostar do vinil, mas pronto, mas é uma relíquia, não é? Tenho aqui, também, um giradiscos atrás de mim, já moderno, não é? Onde eu, portanto, gosto ainda de ouvir alguns discos em vinil, mas é óbvio que, portanto, isso é apenas tentar cristalizar uma memória, porque nós não podemos desligar-nos, no fundo, da nossa evolução e daquilo que foi o nosso crescimento e da nossa história pessoal. E, portanto, é natural que as pessoas que, portanto, nasceram e cresceram no mundo analógico ainda tenham alguma ligação a esse mundo e, portanto, não querem perder completamente, no fundo, essas memórias e essas raízes. Mas, é óbvio que a geração que hoje tem 20 anos e que já nasceu num mundo digital, portanto, e que são nativos digitais, não têm este tipo de necessidades e, portanto, para eles, de facto, o mundo analógico não sabe bem o que é e têm de grandes dificuldades em percebê-lo, não é? E isso, enfim, no campo da comunicação social eu acho que vai ser muitíssimo evidente, mas não apenas na área da comunicação social, não é? Por exemplo, numa outra área que me tenho interessado muito e tenho estudado, que é a área da educação e é, de facto, uma das áreas que mais tem resistido, que mais se tem cristalizado, não é? Até muito mais do que a comunicação social, é das áreas de atividade humana, digamos assim, que mais resistência, mais resiliência tem demonstrado, mas mesmo aí vai ser inevitável uma grande transformação. Não, não associo uma coisa à outra. Acho que bom jornalismo não depende, enfim, do suporte. Acho que se pode fazer bom jornalismo e faz-se muito bom jornalismo em televisão, não é? E, de facto, há peças jornalísticas, reportagens em televisão que são fantásticas, não é? Que são verdadeiros documentos históricos, não é? E, portanto, não acho que o bom ou o mau jornalismo dependa do suporte em que ele é feito. Agora, o que eu acho é que, como eu disse, quer dizer, eu acho que haverá espaço no futuro para algumas publicações em suporte de papel muito específicas, muito especializadas, e isso julgo que continuará a existir e até muito a questão da fotografia e impressão em papel, eu acho que continuará a ter um público, continuará a ter pessoas que querem, de facto, fazer essa, que querem ter essa experiência sensorial e, portanto, estética, eu acho que, de facto, haverá a continuar a haver. Agora, serão nichos, serão nichos, porque acho que o grande, o mainstream será digital, já, de facto, estamos a assistir claramente a essa transição digital e audiovisual, quer dizer, e cada vez mais também um mix das duas coisas. E acho que, de facto, o papel, a prazo, enquanto instrumento de comunicação e de informação, sinceramente, acho que está condenado. Agora, é preciso perceber alguma coisa, quer dizer, a impressão, não é? O livro impresso, e, depois, mais tarde, o jornal impresso, mas a impressão foi inventada no século XV, por um senhor chamado Gutenberg. Portanto, tem cinco séculos. Muito tempo durou a impressão. Durou cinco séculos. Extraordinário. Uma imensa longevidade. E, portanto, é natural que, ao fim de cinco séculos, se inventem outros veículos, outros meios, outros instrumentos, outras ferramentas. E, portanto, acho que o papel já cumpriu, durante muito tempo, a sua função e foi muito importante. E, de facto, quando surgiu, foi completamente revolucionário. A impressão foi uma revolução. E permitiu, de facto, abrir uma nova sociedade de informação, à época, não é? E, portanto, estamos no século XXI. E, portanto, é natural que, de facto, com a emergência do digital, da inteligência artificial, da automação, da robotização, naturalmente que surjam outras formas completamente diferentes de comunicar, de informar e de socializar. Não, eu acho que isso, de facto, tem a ver com o processo de transição e de migração entre o analógico e o digital e, de facto, a forma old-fashioned, como se fazia a comunicação e como se continua ainda a fazer, em alguns casos, não é? E aquilo que são hoje, epá, as vivências, os hábitos desta nova geração, que não têm nada a ver com a nossa geração e com as gerações que estão para trás. Portanto, eles têm outros comunicadores, eles têm outro tipo de líderes que seguem, não é? Os youtubers, há youtubers em Portugal que são seguidos por multidões, não é? De jovens, não é? Ou no Instagram, não é? Em que há pessoas que têm centenas de milhares, não é? E, às vezes, no plano mundial, milhões de seguidores, quer youtubers, quer pessoas do, enfim, do mundo do espetáculo, quer dizer, desde modelos a cantores, há gente no Instagram com contas de milhões, com milhões de seguidores. E, portanto, esses são, de facto, os novos líderes de opinião, esses são os novos comunicadores que esta nova geração privilegia. Portanto, na verdade, esta nova geração tem outro tipo de ídolos e de heróis e de modelos de referência que não têm nada a ver com a nossa geração, com a geração de alguém que tem mais de 30 anos, não é? E, portanto, isso também é um fenómeno natural e vai acontecer assim, quer dizer, não há nada que nós possamos fazer para que isso não suceda, quer dizer, é óbvio que eles têm outras referências, não é? são, quer sejam jogadores de futebol, quer sejam modelos, quer sejam cantores, quer sejam youtubers que fazem disso a sua profissão, como, por exemplo, o Ante em Portugal, que é um fenómeno, realmente, quer dizer, que tem, os vídeos dele têm milhões de visualizações, sobretudo de jovens, não é? De sub-vintes, e, portanto, isso é um fenómeno imparável e, portanto, não vale a pena contrariar isso porque é assim que vai acontecer e, portanto, as necessidades deles são outras, as aspirações deles são outras, o mundo deles é outro, nós temos, é muita dificuldade de acompanhar esse mundo, não é? Porque todas estas transformações estão a dar de uma forma muito rápida e nós temos muitas dificuldades, não é? Com, no fundo, o conjunto de preconceitos que temos e de referências, enfim, civilizacionais em aceitar esta mudança tão brusca e a acontecer quer dizer, debaixo do nosso teto, não é? Precisamente com os nossos filhos e, portanto, tudo isto nas nossas barbas, no nosso teto é muito difícil de compreender o que se está a passar, mas, na verdade, é um admirável muito novo que é irreversível e que nós nos temos que também adaptar, não quer dizer que devamos prescindir, enfim, das nossas funções de aconselhamento e de orientação dos nossos filhos, como é óbvio devemos fazê-lo, mas temos que perceber que realmente há um novo mundo a emergir e que nós temos de estar preparados para, no fundo, nos adaptarmos a ele e criarmos as condições para que os nossos filhos o possam usufruir da melhor maneira. É óbvio que há riscos e que há perigos, não é? Não há dúvida nenhuma e, de facto, os perigos com o excesso de exposição aumentam, não é? Portanto, isso, de facto, é uma das consequências de um dos lados, enfim, mais sombrios do digital e das redes sociais e da internet e de tudo isso, não é? Portanto, isso é um perigo, de facto, real que existe e que não podemos menesprezar nem diminuir. e, portanto, é preciso ter uma vigilância, é preciso ter controle, não é? É preciso, no fundo, isso é o papel que também cabe aos pais, não é? Isso faz parte do processo precisamente de educação, não é? É, efetivamente, alertar os filhos para os riscos, para os perigos e, no limite, impor regras e impor controle, não é? Portanto, isso tem que ser necessariamente assim, mais agora do que antes, porque, de facto, os níveis de exposição que hoje os jovens têm nas redes sociais são imormes e, portanto, é preciso redobrar a vigilância, não é? Mas não vejo de outra forma de fazer esse controle a não ser também os próprios redes sociais. Enfim, eu sei que tem algumas regras de conduta que não permitem o NU, por exemplo, mas o que é facto é que há circunstâncias em que ele acaba por acontecer, mas aí acho que há que exigir no fundo aos grandes players da área do digital e das redes sociais que apertem o controle sobre essas situações, sobretudo tratando-se de menores. Sim, é verdade, é uma grande paixão ao ponto de ter até escrito um livro sobre isso, não é? Portanto, de facto, eu acho que a educação que hoje, enfim, ainda é dominante, o modelo educativo dominante, o paradigma atual é um paradigma que está completamente ultrapassado, portanto, é um paradigma que foi criado em função das necessidades da revolução industrial, portanto, ainda no século XIX, portanto, é um modelo mecanicista, informacional, baseado na memorização ou repetição e, portanto, correspondia, no fundo, a necessidades de um determinado período histórico e, de facto, com o surgimento da revolução industrial era preciso que, no fundo, as crianças, para irem trabalhar para as fábricas, porque era disso que se tratava, adquirissem um conjunto de conhecimentos cognitivos básicos, isto é, aprendessem a ler, a escrever e a contar, para depois poderem ir para as linhas de montagem das fábricas, desenvolver um trabalho repetitivo e mecanicista, não é? Aliás, se nós atentarmos bem, a organização espacial das salas de aula replica o modelo da organização espacial das fábricas e, portanto, as linhas de montagem em que os trabalhadores estão em filas, não é? Ocupando cada um o seu posto de trabalho e, portanto, tal como nas escolas, tal como nas salas das salas de aula, os alunos se organizam em filas e, portanto, depois há uma pessoa, um professor que corresponde ao encarregado da fábrica, não é? Que distribui as tarefas pelos alunos, tal como, enfim, o encarregado distribuía pelos trabalhadores. E, portanto, é um modelo muito industrial, não é? E a matéria-prima são os livros, não é? E, portanto, é um modelo que, efetivamente, correspondeu às necessidades de um determinado período histórico, mas que hoje está completamente ultrapassado e que já não responde de forma nenhuma às exigências do século XXI. Portanto, o que nós hoje, efetivamente, precisamos é de uma escola que, em vez de ensinar a obedecer, ensina a pensar. E, em vez de, no fundo, haver a preocupação apenas de que as crianças memorizem e repitem e repitam a informação, o que tem que haver é a capacidade das crianças compreenderem a informação e transformarem essa informação em verdadeiro conhecimento e também em competências, porque conhecimento e competências não são a mesma coisa, não é? Porque, para se ter uma competência, para se ter competências, é necessário ter conhecimento, mas é uma condição necessária, mas não suficiente, porque o que é que é uma competência? Uma competência é a capacidade de aplicar o conhecimento à prática no sentido de resolver problemas concretos. Isso é uma competência. e, portanto, não basta ter conhecimento, é preciso saber aplicá-lo no sentido de resolver problemas e aí sim se transforma em competência e aquilo que, no fundo, o mercado de trabalho remunera, não é? São as competências, não é o conhecimento de per si, não é? Uma pessoa pode saber muito de uma determinada coisa ou até de muita coisa, mas depois, se não souber, no fundo, resolver problemas com esse conhecimento, esse conhecimento pode ter um valor muito grande para a própria pessoa, mas não tem valor monetário, porque, de facto, o que, no fundo, é remunerado é a capacidade de concretizar coisas, de desempenhar tarefas, de resolver problemas. Portanto, cada vez mais as escolas têm que se centrar na aquisição de competências, não é? As escolas têm que se focar em que os seus alunos adquiram competências. Saber fazer, o que os ingleses chamam o know-how, não é? Porque há uma grande diferença entre o saber e o saber fazer, não é? E, portanto, é tão importante saber como saber fazer. E daí que as escolas cada vez mais tenham que virar para aquilo que são as chamadas competências do século XXI. O que é? O pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas concretos, o trabalho colaborativo, o trabalho em equipa, o trabalho em projetos, em empatia, a capacidade de comunicação, aquilo que são designadas como as chamadas, portanto, são chamadas soft skills, não é? Os ingleses chamam soft skills, no fundo, que são competências socioemocionais e competências relacionais. E, portanto, é aí que, no fundo, essas escolas do presente, não é já do futuro, é do presente, no fundo, têm que, de facto, centrar a sua ação. Porque este modelo, de facto, de memorização e repetição, que os ingleses chamam de one size fits all, de instrução simultânea, em que os professores vão para a aula dar palestras, e se o modelo está completamente esgotado. É preciso que capacitar os alunos, responsabilizá-los, empoderá-los, fazer com que eles próprios sejam agentes da construção do seu próprio conhecimento, que haja uma proatividade por parte dos alunos. E isso só se consegue, de facto, lançando desafios e tendo uma visão muito mais transversal, muito mais holística, muito mais multidisciplinar, e, de facto, estimulando o trabalho colaborativo e o trabalho de grupo, o trabalho de equipa. Porque o trabalho de equipa permite que os alunos aprendam uns com os outros. Que o processo de construção do conhecimento seja um processo muito participado e muito de entreajuda. E isso também cria links muito fortes entre os alunos e estimula, por exemplo, a empatia. O processo de criação de empatia é muito estimulado pelo trabalho em grupo, pelo trabalho colaborativo, pelo trabalho em equipa, pela entreajuda. E cada vez mais, no mundo global como o que vivemos, o trabalho colaborativo é fundamental. Nós não estamos isolados, cada vez mais, e as exigências do mercado de trabalho cada vez mais determinam que as pessoas trabalhem em rede. E isso é fundamental que comece nas escolas. Não, eu acho que, de facto, a discussão em Portugal sobre a educação está muito centrada nas questões corporativas dos professores. Portanto, as questões de carreira, de progressão na carreira, de contagem de tempo de serviço, de remunerações, de colocação, pronto. E não quer dizer que estas questões não sejam questões importantes. São a questão da estabilidade da carreira docente e da criação de condições de trabalho para os professores é uma condição fundamental para o sucesso de qualquer sistema educativo, não é? Nós, aliás, vemos isso nos países mais avançados em termos educativos, onde os professores são altamente valorizados, onde os professores são bem pagos, onde, de facto, a sociedade e o governo, no fundo, tratam bem os professores e reconhecem a sua importância e o seu peso no contexto social, não é? E isso, acho que é importante que, de facto, olhar com atenção para essas questões. Agora, de facto, não podemos, no fundo, reduzir o tema da discussão sobre os temas educativos há apenas a questão de natureza corporativa, não é? E, portanto, claro que os sindicatos têm, em Portugal, particularmente os sindicatos da área dos professores e, em particularmente, um, não é? Que é a FNProf, tem um peso enorme, não é? de reivindicativo, uma capacidade reivindicativa muito grande e que tem condicionado muito o debate e até, na minha perspectiva, de facto, a evolução da educação em Portugal designadamente no plano pedagógico e acho que é preciso romper com isso, portanto, acho que também nenhuma reforma educativa se faz contra os professores, é preciso ter os professores motivados e empenhados para que estas reformas tenham sucesso, agora, é preciso fazer as reformas, isto é, é preciso que, e eu julgo que os contactos que tenho tido com professores, apertei isto agora do livro que lancei, tenho ido a muitas escolas, tenho feito muitas sessões em que têm participado professores e o que eu sinto por parte dos professores é uma abertura muito grande, de facto, para que haja mudanças profundas na educação, porque os próprios professores neste momento já têm uma grande frustração por perceberem que o seu trabalho não está a ter os resultados que eles esperariam junto dos seus alunos e, portanto, na verdade, hoje os alunos, hoje os tais nativos digitais, que estão no básico e secundário são, já todos são nativos digitais, já todos nasceram depois da revolução digital e, portanto, sentem-se profundamente frustrados com os métodos de ensino que não têm nada a ver com, de facto, com o mindset deles, quer dizer, o chip deles já não é aquele e, portanto, a educação não consegue acompanhar isso e por isso é que muitos miúdos, e eu vejo pela minha filha, que acha a escola uma seca, porque acha que está a entrar, assim, numa espécie de cápsula do tempo em que está, no fundo, a fazer uma viagem ao passado, não é? Porque, de facto, o tempo dela já não é aquele, não é? E, portanto, isto até constitui uma certa violência contra as crianças, não é? Obrigá-las, no fundo, a aprender num contexto de aprendizagem completamente datado, ultrapassado, antiquado e que não tem já nada a ver com o mundo delas, nem as necessidades delas, nem as expectativas delas. Portanto, eu acho que os professores já se consciencializaram disso, a grande maioria dos professores, pelo feedback que eu tenho tido, já perceberam que realmente isto tem de mudar e o que eu acho é que isto também não pode também mudar apenas por vontade dos professores, nem sequer os professores, embora sejam uma parte importante do processo, são, deste ponto de vista, a mais importante, porque quem define as políticas educativas são os governos, não é? E os ministérios. E, portanto, estas reformas têm que vir de cima, não é? Têm depois de ser, criarem-se as condições para que sejam implementadas em baixo, não é? Mas as decisões, a definição das políticas educativas, a definição dos currículos, a definição das cargas horárias, a definição das metodologias pedagógicas, tudo isso parte do próprio ministério. E até admito que tenha, enfim, devido a existir alguma preocupação por parte do ministério em tentar mudar alguma coisa nas escolas. O problema é que eu acho que as medidas que têm sido, no fundo, desenvolvidas e os programas que têm sido lançados, nomeadamente agora este novo programa de autonomia e flexibilidade curricular, que permite aos professores dispor de até 25% do seu tempo coletivo para dedicar a projeto, de facto, têm muita dificuldade em ser concretizados. Esta questão dos currícula a questão das matérias, das metas curriculares, a questão dos programas está naturalmente ligado à questão da avaliação. E, portanto, nós não podemos continuar a ter uma avaliação, um modelo de avaliação como temos atualmente, portanto, um fundo centrado em exames e exames que têm apenas como objetivo de facto aferir conhecimento e não aferir competências. e a julgar que os professores vão conseguir fazer grandes transformações nas escolas sem que todo este modelo seja pensado no seu conjunto. Não vale a pena despejar tecnologia nas escolas se, de facto, não se mudar todo o sistema. O sistema pedagógico, o sistema de formação dos professores, que é um pilar fundamental, os professores têm que ter formação para poderem de facto trabalhar com estas novas ferramentas, porque e a formação não é só da utilização das tecnologias do ponto de vista do utilizador, não é? Portanto, não é só saber mexer no computador ou saber no fundo mexer trabalhar com uma folha de cálculo ou com o PowerPoint, não é só isso, não, é preciso dar formação aos professores como é que no fundo se pode efetivamente dar um conjunto de informação, um conjunto de matéria de uma outra de forma completamente diferente daquela que eles estão habituados a fazer. E, portanto, é por isso que eu digo a mudança é necessária uma mudança de paradigma educativo que passe por uma outra abordagem completamente diferente da forma como se ensina, não é? E, portanto, em que as aulas têm que mudar completamente, portanto, o professor não pode ir para as aulas despejar a matéria, não é? Mesmo com computadores à frente, portanto, isso não funciona, não é? O professor tem de criar um modelo de aula profundamente interativo, interdinâmico, onde, de facto, onde os alunos são parte do processo da construção da aprendizagem. Portanto, não pode ser um processo, por exemplo, dando um exemplo da, enfim, das telecomunicações. O processo não pode ser um processo de broadcast. Tem que ser cada vez mais multicast. Não é? Portanto, de facto, precisamos de um modelo pedagógico centrado nos alunos, centrado nas necessidades dos alunos, não é? E não do professor. O professor tem que cada vez ser mais um mediador, um facilitador. alguém que está ali para apoiar os alunos nas suas pesquisas, não é? No seu próprio processo de construção do conhecimento, que tem que ser, de facto, cada vez mais em equipa, em grupos de trabalho, não é? E em projeto, e não em disciplinas também muito segmentadas, muito parcelares. portanto, o conhecimento tem que ser abordado de uma forma holística, isto é, no seu conjunto, não é? E isso é fundamental que haja, de facto, uma verdadeira revolução, na forma como hoje se faz o processo de ensino-aprendizagem. Tem que haver aqui uma enorme revolução. E isso passa também muito por, de facto, pelo Ministério definir outro tipo de políticas educativas, não é? Portanto, este modelo que agora o Governo lançou da flexibilidade curricular devia ser aplicado não a 25% do programa, mas a 100% do programa. Não é? Porque só assim é que podia funcionar. Mas para isso também era preciso mudar completamente a avaliação. Não é? A avaliação tinha que ser cada vez mais uma avaliação qualitativa, não é? E uma avaliação de facto que avaliasse verdadeiramente competências. Não é? Aliás, como neste momento já é feito, por exemplo, no PISA, no Program for International Students Assessment, em que os testes do PISA, no fundo, avaliam competências e não conhecimento de per si, não conhecimento puro. Por exemplo, os testes de matemática do PISA são, é a resolução de problemas matemáticos, praticamente não há álgebra nos testes de matemática do PISA. E portanto, no fundo, é isso que tem que acontecer também na avaliação em Portugal na minha perspetiva, não é? Porque, na minha ótica, os alunos em Portugal são avaliados com base naquilo que não sabem, em vez de serem avaliados com base naquilo que sabem. Em nenhum momento do processo de avaliação nós perguntamos aos alunos o que é que eles sabem. Nós confrontamos os alunos com testes, com exames, que são autênticas armadilhas, ratoeiras, para eles falharem. O objetivo do sistema é mostrar que os alunos não sabem. É tentar fazer com que os alunos falhem nas suas provas, nos seus exames. Em vez de se dar a oportunidade, de facto, aos alunos de poderem mostrar o que sabem, poderem falar do que sabem, poderem escrever sobre o que sabem. A lógica está completamente toda ao contrário. Os políticos têm muita responsabilidade nessa visão que as pessoas têm desinformada do que é a política, não é? Porque têm também contribuído muito para isso, não é? Porque se têm fechado completamente numa concha, não é? A política em Portugal é uma bolha, não é? De facto, a política em Portugal está completamente fechada num núcleo muito restrito, não é? Praticamente não há renovação. Mesmo quando aparecem umas caras mais jovens, não é? Não é verdade a renovação, é cooptação. É quem está no sistema que vai buscar uns jovenzinhos e os puxa para cima. Isso não é verdade a renovação. Renovação é um processo bottom-up, não é? Não é top-down, não é? A renovação faz-se por mérito, não é? Por meritocracia, por reconhecimento, enfim, dos cidadãos de que determinada pessoa tem, no fundo, qualidades, tem preparação, tem condições para poder nos representar, não é? Quem devia estar na política deviam ser os melhores de nós, aqueles a quem nós reconhecemos realmente que têm as aptidões que nós precisamos para que estejam lá em nosso nome. O voto não se dá de mão de beijada, o voto não se oferece, o voto conquista-se, o voto merece-se, o voto é um contrato de confiança que se estabelece entre o eleitor e o eleito e, como em qualquer contrato, implica um conjunto de obrigações. E, portanto, os políticos têm de perceber, finalmente, que, de facto, as pessoas estão cansadas de passar cheques em branco aos partidos. Nada a mente, em Portugal, nós não elegemos deputados, nós elegemos partidos, porque, quando nós vamos votar, o que está lá no boletim de voto é o nome do partido e o símbolo do partido. E, portanto, nós, no fundo, quando votamos, quando lá colocamos a cruz, estamos a passar um cheque em branco ao diretório partidário e ao líder do partido para ele escolher quem quer que nos represente. Isso não é um verdadeiro sistema de representação. Por isso é que eu, muitas vezes, digo que nós vivemos numa partidocracia e não numa verdadeira democracia, porque nós, em nenhum momento, temos a possibilidade de escolher, efetivamente, e, em concreto, os nossos representantes. Portanto, como é que nós nos podemos sentir representados quando nós não escolhemos quem nos representa? E este é que é o problema. E é por isso que a abstenção tem vindo a crescer de uma forma galopante. As primeiras eleições livres em Portugal, em 1975, participaram mais de 90% dos eleitores. Nas últimas eleições legislativas participaram pouco mais do que 50%. Os deputados que se sentam hoje na Assembleia da República já representam menos de metade do eleitorado. Se nós tomarmos a abstenção os votos brancos e nulos e os votos nos partidos que não tiveram votação suficiente para ter representação parlamentar, isso já soma mais de 50% do eleitorado. Portanto, os senhores que se sentam hoje na Assembleia da República representam menos de metade dos eleitores do país. Portanto, representam menos de metade do país. se por absurdo vivessem-nos num sistema onde no Parlamento só pudessem ser ocupadas as cadeiras que correspondessem de facto aos votos efetivos, não é? Tínhamos metade do Parlamento vazio, mais o Parlamento nem tinha quórum para funcionar. E portanto, esta é que é a questão. Portanto, a classe política em Portugal comporta-se como a orquestra do Titanic. Enquanto o navio afunda, continua a tocar alegremente, como se nada fosse. E portanto, esta é a situação que se vive em Portugal. Há políticos em democracia há mais tempo no poder do que o Salazar. O Salazar teve 37 anos no poder. Há políticos em Portugal. Há deputados na Assembleia da República que estão lá há 45 anos desde a Constituinte. E portanto, a política em Portugal é uma porta giratória. Onde muitas vezes, inclusivamente, os políticos vão revezando de uns lugares para os outros. Vão da Assembleia da República para o Parlamento Europeu, do Parlamento Europeu para o Governo, o Governo para a presidência de câmaras municipais, da presidência de câmaras municipais regressam depois ao Parlamento. Isto é uma porta giratória. E portanto, é um sistema que está completamente de facto enclausurado. E que não tem qualquer ligação de facto aos eleitores. Portanto, é um sistema que está condenado à partida. E claro, que é óbvio, que isto é antecâmara de todos os populismos radicais e de todos os extremismos. porque as pessoas não estão para aguentar mais isto. E portanto, ou há um Big Bang na política em Portugal, ou de facto este sistema a que chamam democracia está absolutamente condenado. Os políticos hoje estão sentados em cima de um barril de pólvora. E há uma bomba relógio para esta explosir. hoje as maiorias políticas em Portugal correspondem a minorias sociais. Hoje forma-se um governo com o apoio de 15% do eleitorado. E portanto, o processo de desligamento entre os cidadãos e os políticos é total, ou praticamente total hoje. é tabu porque de facto todo o mainstream político não está interessado em mudar tanto à esquerda como à direita. Os partidos do chamado arco parlamentar são um establishment político. E portanto, nenhum está interessado em discutir por exemplo a questão da reforma do sistema político. Nem à esquerda nem à direita. Nenhum está interessado em mudar a lei eleitoral. Nem à esquerda nem à direita. Nenhum está interessado em introduzir primárias para a escolha dos seus candidatos. Nem à esquerda nem à direita. Porquê? Porque há aqui um sistema que está preocupado sobretudo em sobreviver. Da esquerda à direita. E aqui de facto não há fronteiras ideológicas. O sistema está todo unido em se autoproteger. e isto é o maior perigo que existe para a democracia. Não, eu acho que enfim o futuro é imprevisível. É muito difícil fazer profecias relativamente ao futuro. E portanto acho que está tudo em aberto. O futuro também dá uma maneira que será construído não será um futuro indiferente da nossa vontade. Nós teremos uma palavra a dizer sobre a construção desse futuro. É óbvio que aquilo que chamas a atenção para o poder dos grandes oligarcas dos grandes multinacionais que hoje controlam a economia global e que têm uma palavra muito mais forte hoje do que os próprios cidadãos. Por isso é que efetivamente as democracias na minha perspectiva e os sistemas políticos e nem lhe chamaria democracias os sistemas políticos estão hoje capturados pelo poder económico. E essa que é a grande questão. que o poder político hoje está completamente refém do poder económico. E essa é que é a principal ameaça para os cidadãos. Acho que os cidadãos têm de facto fazer uma revolução democrática. Isto é, os cidadãos têm que resgatar a democracia. Têm que obrigar no fundo a que os pessoas políticos os representem efetivamente e representem os interesses do homem comum do homem médio do cidadão em vez de representar os interesses dos grandes grupos económicos. E por isso é que há Estado. Os Estados existem precisamente para limitar os interesses particulares os interesses privados e defender o interesse público e defender o bem comum. para isso é que existem Estados. E pode-se ser mais liberal ou menos liberal mas a função do Estado é sempre essa. Pode-se ser a favor de mais intervenção ou menos intervenção na economia mas o Estado tem uma função sempre de regulação e de limitação e de defesa da esfera pública. Isto é, da esfera dos cidadãos. E é esse papel do Estado que é fundamental e que é preciso de facto restituir ao Estado porque o Estado foi desnatado foi esvaziado desse poder de defender os cidadãos. E é isso que eu acho que é a grande revolução o grande desafio que se coloca aos cidadãos é efetivamente exigir que o Estado não seja privatizado isto é, não seja capturado por interesses privados e se mantenha ao serviço dos cidadãos. e até o fim